53% da população brasileira é formada por pretos e pardos, segundo os dados da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio. Mas mesmo sendo a maioria, poucos estão em espaços de poder na sociedade brasileira. Apenas 12% da população preta e 13% da parda têm ensino superior. Entre os brancos, o número é de 31%. A diferença no nível de escolaridade se reflete também na renda. O quadro de desigualdade social entre negros e brancos ocorre em função da diferença de oportunidades, que está ligada ao período de colonização e escravidão no Brasil. Para a professora Simone Lessa, o sistema de cotas raciais é uma forma de reparação histórica de um problema iniciado no período colonial no Brasil. Cota é reparação. É uma pequena reparação de um país extremamente desigual e de um país que cultivou a escravidão e que teve pessoas escravizadas e que depois foram libertadas da condição de escravizados sem absolutamente nada. As cotas raciais são ações afirmativas aplicadas em alguns países, a fim de diminuir as desigualdades econômicas, sociais e educacionais. Elas são uma medida de ação contra a desigualdade e que favorece a equidade e a justiça social. Algumas pessoas explicam as cotas raciais por meio do conceito da equidade aristotélica. Aristóteles foi um filósofo grego que criou uma teoria que consiste em tratar desigualmente os desiguais para se promover a efetiva igualdade. Ana Cláudia, de 52 anos, é uma das milhares de estudantes periféricas e negras que entraram na universidade pelo sistema de cotas. Atualmente, ela está no oitavo período de serviço social. Passei no vestibular em 2018 e precisei ir à UERJ fazer a minha matrícula. Foi a primeira vez que eu pisei na UERJ. E já no caminho, em direção à UERJ, conforme fui me aproximando, eu fui olhando aquela imensidão. Eu, as lágrimas já começaram a rolar, né? Chorei, me emocionei muito. Antes disso, ela ficou anos longe dos estudos. Mas quando decidiu mudar de vida e procurar um pré-vestibular no lugar em que mora, encontrou um no Instituto Arteiros. Ela começou como aluna em 2017 e uns anos depois retornou como coordenadora. Fiquei mais de 14 anos sem estudar até me inscrever no pré-vestibular do Instituto Arteiros aqui na Cidade de Deus como aluna, em 2017. E depois fiz parte da coordenação. Na época, não era fácil. Na realidade, nunca foi. Um sistema de cotas foi adotado pela primeira vez na Índia, na década de 50, para promover ações afirmativas que integrassem a população pertencente às castas excluídas nos sistemas educativos, na administração pública e nos cargos políticos. Em 1997, a ONU realizou a Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, em Durban, na África do Sul. O encontro fomentou o debate sobre o progresso da paridade racial no Brasil, o que resultou na aprovação das cotas raciais em universidades públicas do nosso país. Em entrevista feita virtualmente, a professora Rosana Ehringer destaca como o perfil de universitário se diversificou com a implementação das cotas. Olha, a gente terminou uma pesquisa recentemente, que a gente teve a preocupação exatamente de avaliar os impactos da lei de cotas nas universidades federais. E o principal que nós identificamos foi justamente a mudança do perfil dos estudantes das federais. E isso aconteceu principalmente nos cursos que são mais difíceis para ingressar. No Brasil, quando o projeto das cotas para estudantes negros chegou ao Supremo Tribunal Federal, em 2012, foi votada como constitucional por unanimidade. A ação foi inspirada no sistema de cotas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e já reservava 50% das vagas nos cursos de graduação para estudantes negros e de escolas públicas. Depois da UERJ, a Universidade de Brasília também se propôs a estabelecer as ações afirmativas no vestibular de 2004. E a UERJ tem uma tradição de ser uma universidade para alunos trabalhadores. E as nossas cotas são de 2003. Mas não basta ter a cota, porque não basta acessar a universidade. Precisa ter permanência. Precisa que existam políticas também de permanência. O sistema de cotas é fundamental. A UERJ tem um pacto muito forte com os alunos cotistas. Aqui, nós contamos com assistência estudantil, que são recursos que ajudam no auxílio de passagem, material didático e alimentação. É necessário você ter esse tipo de apoio, que a gente chama de apoio pedagógico. É o que nós chamamos de a necessidade de você investir na permanência simbólica. O que é isso? É que o aluno, principalmente o aluno cotista, o aluno de escola pública, o aluno negro, ele chega na universidade e se sinta parte daquele espaço. Durante um bom tempo, eu não me sentia pertencente àquele lugar. Quando eu cheguei no quarto período, eu estava assim, esgotada. E aí eu pensei, vou desistir. Vou desistir, isso não é para mim. Eu nunca vou conseguir me encaixar aqui, me sentir que eu faço parte desse universo. E aí, no momento que eu estava decidida a sair, a desistir do meu sonho, eu encontrei uma professora, que é a professora Simone Lessa, que ela virou para mim e falou assim, Ué, eu senti falta da sua presença na seleção do grupo de pesquisa. E aí eu virei para ela e falei assim, ah, professora, eu acho que isso não é para mim. E ela, ah, tá, tá bom, vou te botar lá no grupo. E aí foi assim que eu entrei no NEAI. E aí eu vi que não era só eu que tinha esse sentimento, que tinha outras pessoas que, como eu também, não se sentiam pertencentes a uma universidade. A gente tem um conceito que a gente trabalha, que é o estudante de primeira geração. Quer dizer, que é isso, que é o primeiro da família a chegar na universidade. Ele não tem muita informação, às vezes, sobre todas essas oportunidades. Então ele fica muito, às vezes, limitado no assistir aula e pronto, né? E não se envolve. Agrava mais ainda quando ele é trabalhador, né? Porque aí, quando você é aluno e é trabalhador, e é a realidade de muita gente, você só consegue mesmo chegar para a aula e olha lá, né? A minha rotina é muito corrida. Trabalho como diarista na Zona Sul, Faço estágio no Tribunal de Justiça lá de Bangu, Encaro duas horas de trem lotado, Passo por mais de vinte estações para chegar na UERJ. E na hora de sair, ainda é um perrengue. Sempre aquela correria para pegar o famoso 600, Que leva cerca de uma hora para chegar na Cidade de Deus, onde moro. Passei por uma fase em que não me sentia capacitada, mas me superei. Outro dia, cheguei no campus e tinha uma foto minha no mural do departamento. É necessário quebrar barreiras ao chegar em determinados postos. Assim, talvez outros não passem pelo que a gente passa. A adoção de uma política nacional de cotas incentivou governos estaduais A implantarem um sistema próprio em suas universidades. Além dos negros, nas cotas raciais foram incluídos indígenas e quilombolas. Nas sociais estão deficientes, estudantes de baixa renda E filhos de policiais civis e militares mortos ou feridos. No texto de 2012, estava previsto que o executivo Deveria realizar um processo revisório da lei de cotas Depois de 10 anos. A revisão tem por objetivo fazer uma avaliação dos resultados E da viabilidade da lei E como ela pode ser ampliada ou reduzida. Mas ela acabou sendo adiada devido às turbulências no período eleitoral. A lei segue valendo. Mesmo porque as universidades têm autonomia em sua gestão.